Talvez você está vindo para a igreja e alguém pensa alguma coisa de você. Talvez você está dirigindo e alguém pensa algo de você. Cuidado que o seu comportamento fala quem você é. A sua forma de vestir fala quem você é. O seu jeito de olhar fala quem você é. O seu jeito de cumprimentar fala quem você é. E tem alguém fazendo leitura ao teu respeito por aí. Tem alguém olhando para você dizendo, esse aí será que é crente mesmo? Porque o comportamento não condiz. A roupa não condiz. O jeito não condiz. Olhe para cá, meu irmão, por favor. Minha irmã, se você passou e se alguém mexeu com você na rua, tem alguma coisa errada. Se você passou e alguém buzinou, alguém mexeu, tem alguma coisa errada com a senhorita. Pode orar. Pode orar, pode orar. Pode orar. Agora, se você está passando e alguém colocou a cabeça para fora do carro e gritou, Glória! É porque alguém viu Deus na tua vida. Se você está no trabalho e alguém chegou para ti e falou, apaz o senhor, e nunca te viu, é porque alguém viu que você é crente. Fez a leitura. Fez a leitura. Aleluia, 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 aleluia. Olhe para cá, por favor. Já estou terminando. Tamar vestiu-se como prostituta. Mocidade, igreja. Ela vestiu-se como prostituta. Em Provérbios, capítulo 7, está escrito assim, Filho meu, guarda dentro de ti os meus mandamentos, ata-os nos seus dedos. Escreve-os na tábua do teu coração e diz a sabedoria, Tu és a minha parente. E chama a inteligência de tua irmã para fugir da mulher alheia, daquela que é estranha, que verse como uma... prostituta. O que é que Salomão está dizendo? Salomão está dizendo que tem roupa que é de prostituta. Salomão está dizendo que tem roupa que não é de crente. Agora, por quê? Está ficando bom. Aleluia. Agora é só baixar um pouquinho. Eu gostei de vocês, hein? Vocês gostaram de mim também. Agora, por que que Salomão fala tanto isso? Mire em mim, por favor. Olha pra cá. Jesus falou assim, Se um homem olhar pra uma mulher com a intenção impura no coração e desejar, ele já... Não, não está escrito pecor. Está escrito assim, ele já adulterou com ela. Está escrito até... Nos originais está explícito. É porque a revisada, atualizada, a linguagem de hoje, a linguagem do jovem, a Bíblia da mulher, Bíblia do guerreiro, Bíblia do pregador de fogo. É tanta Bíblia que o povo não lê nenhuma. Me lembra tudo. Todo tipo de Bíblia. E ninguém lê. O pessoal não lê. Mas a Bíblia diz assim, Se um homem olhar pra uma mulher com a intenção impura no coração e desejar, ele já adulterou com ela. Então, o homem não peca quando ele toca. O homem peca quando ele olha. Vou te explicar aqui. A mulher, pra ela cair, ela tem que ser enganada. Ela tem que ouvir muita coisa. Olha pra cá. A mulher, pra ela cair, a mulher, pra ela cair, fica aqui, olha pra cá. Ela tem que estar assinalizada. Olha pra cá. Ela tem que estar conversando. Ela cair. A mulher cai, é pela conversa. Eva caiu, sabe por quê? Porque Eva mandava torpedo pra serpente e a serpente pra Eva. As duas ficavam no WhatsApp o tempo todo. Come do fruto, como não? Come do fruto, é como não? Como sim, é como não? A serpente ficava, come do fruto, como não? A árvore é boa, mas não posso dormir. Tá, 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 tá. Aff, não é? Eles falam, é kkkkk, af. Irmãos, tem jovem que fala tanto no WhatsApp que ele não ri, mas vem rir assim, kkkkk. De tanto que ele faz aquele kkk no telefone, ele já não ri mais da kkkkk, de tanto que ele tá viciado naquele negócio. Já ouviu alguém falar assim, af? É linguagem virtual. É linguagem virtual. Mas ele tá tão inserido no contexto virtual que ele já começou a usar a linguagem dentro do contexto literal. Ele tá preso, é massa de manobra da mídia. A mídia já manipulou. A mídia já dominou a mente. A mídia já dominou a alma. É bom? A tecnologia é boa? É boa? É bem-vinda? É bem-vinda. Tem benefícios? Tem benefícios. Mas tem 90% de malefício. Já imaginou se Deus fizer um print do seu WhatsApp? Já imaginou se Deus entrar no seu Facebook? Já imaginou se Deus começar a passear na sua página, na rede social? Só que eu quero dizer pra você aqui, algo aqui essa noite que você não sabe. Ele tem acesso à sua página. Você não vê ele lá. Ele entra no oculto. Você não vê, mas ele entra. Ele sabe do histórico do seu WhatsApp. Você não vê, mas ele sabe. E eu vou te dar uma notícia. Ele é tão fiel que ele já copiou as mensagens que você mandou. Ele já copiou aquelas fotos. Já copiou aquela conversa. Ele já salvou num arquivo. E tá guardado para o dia do juízo. E no dia do juízo, ele vai abrir um telão e vai mostrar a sua conversa. Vai mostrar as fotos, os diálogos, os vídeos. E você vai entender que ele é santo, é soberano, é verdadeiro, é eterno. E que ele não deixa ser enganado, iludido, lubridiado por ninguém e por nada. E que ele está em todo lugar, que tudo vê, tudo sonda. Penetra os corações, esquadrinha o pensamento. É criador de todas as coisas e sabedor de todas. Quando a Bíblia diz que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, você tá falando sobre isso. no coração e desejar, ele já adulterou com ela. É porque Deus definiu o gênero. Se uma condicional, homem, definição de gênero. Olhar para uma mulher, gênero definido. Com intenção impura no coração, ele já adulterou com ela. Deus tá dizendo, o homem peca se olhar. Se ele fica olhando ali, ele deseja. Davi caiu como? Olhando Betseba. Sansão caiu como? Sentindo o cheiro de Dalila. Indo atrás de Dalila, em Gaza. Caiu, porque cobiçou. Então é por isso que nós exortamos a santidade na igreja. Porque pra você, talvez, é normal ficar de perna de fora. Mas talvez tenha alguém do teu lado que está pecando e você está provocando o pecado na vida alheia. Só que eu vou te dar uma notícia aqui essa noite. Vai ficar fora quem pecar e vai ficar fora quem provocar o pecado também. A Bíblia diz assim que, ai daquele que fizer um dos pequeninos errar o caminho do céu. Seria melhor colocar uma pedra de moinho no pescoço e jogar no abismo. Sabe o que a Bíblia dizia? Não vai ser salvo quem pecou e não vai ser salvo quem provocou o pecado. Então a mulher, ela cai quando ela ouve. O homem cai quando ele fica observando, olhando, assistindo, contemplando algo. E tem muita coisa pra ser assistida dentro das igrejas do Brasil. Eu estou muito cansado hoje, amanhã vou estar descansado, vou dar pra me pregar normal, tá? Por isso que eu toco a mente meio relapsa assim. Eu não gosto de reclamar, mas eu fiz 41 anos de idade ontem, tá só tocando, velho. 41 anos. Ficando cansado já. Mas olhe bem. O homem, ele peca quando ele olha, maquina. A mulher peca quando ela começa a ouvir. A mulher, ela é induzida pelas palavras. A mulher, ela, o ouvido dela tem que ouvir. Pra ela ceder, pra ela se envolver. Preste atenção. Tamar vestiu-se como prostituta. Então tem roupa que é de prostituta. Tem roupa que não é de crente. Fecha o teu olho, por favor. Fecha o teu olho. Minha irmã, a senhora que é solteira, a senhora que é casada, com seus olhos fechados. Quando chegar na tua casa, abra o teu guarda-roupa e diga, Espírito Santo, me mostra qual é de crente e qual não é de crente. Diga, Espírito Santo, eu não quero somente ter uma roupa pra ir pro culto. Eu quero ir pra faculdade vestida como crente. Eu quero ir pro trabalho vestida como crente. Eu quero andar na rua vestida como crente. Espírito Santo, eu não quero somente ocupar os bancos da igreja. Eu quero subir no arrebatamento. Espírito Santo, eu não quero somente ser crente perto da igreja, na direção do meu pastor, na frente do meu pastor. Eu quero ser crente em todo lugar. Eu quero dar testemunho. Eu quero manter uma bonzela, uma vida santa, uma vida casta. Diga, Espírito Santo, eu quero ter virtude. Eu quero ser cheia da graça. Eu quero ser cheia da tua presença. Meu irmão, e você que é crente, varão, diga, Espírito Santo, limpa os meus olhos, limpa a minha mente. Não me deixe desejar, cobiçar. Espírito Santo, eu não quero me prostrar diante dos prazeres que esse mundo oferece. Espírito Santo, eu quero ser como Misael, Ananias, Azarias e Daniel. Eu quero ser a diferença em mim, uma geração caída. Diga, Espírito Santo, eu quero ficar de pé. Ainda que alguém do meu lado caia, eu quero permanecer de pé, servindo a Deus com santidade. Diga, Espírito Santo, independente de quem pecou, quem caiu, o meu compromisso é com Deus. E eu quero permanecer de pé. Eu quero permanecer adorando, exaltando a Deus na beleza da santidade dele. Tamar vestiu como prostituta e assentou na beira do caminho. Olhe pra cá, por favor. Tamar assentou, olhe pra cá. Cruzou as pernas e deixou isso tudo de fora. Ficou na beira do caminho, exposta como prostituta. Espírito Santo de Deus, traga santidade para as igrejas do Brasil de novo. Senhor Espírito Santo, levanta homens com coragem de ir no Brasil. Amém.